E aí, DJ Kennedy? Tu é o brabo por quê, meu bom? Tá deixando as piranhas com sede? Tu é mal, hein, filho? E aí, DJ Guidaziota, vagabundo mesmo, hein, cachorro? Aí, não fica oprimido quando nós chegar, não, pô, pô, entendeu? Fica a tranquilidade, cada um tem teu talento, entendeu? Pega o botonete pra limpar em seu vidro aí, pega o botonete aí. Vai escutar só as brabas, tá ligado? Só as brabas mesmo, hein? É, daqui pra lá o pau quebra, hein? Não adianta copiar, não, mano, não adianta copiar. É, tem que respeitar a cala da primeira velha. Ela joga a buzita na pica, ela joga a chata na piroca. Ela joga a buzita na pica, ela joga a chata na piroca. Ela joga a buzita na pica, e a buzita tá cá na piroca. Ela joga a buzita na pica, e a buzita tá cá na piroca. Perfeitando, ela trava com a bunda, que cana novinha tá fenomenal. Só pra sentir, só pra tu sentir prazer. Nóis vai te tacar legal. E só com a buzita, e só com a buzita, e só com a minha pão. Ela joga a buzita na pica, ela joga a chata na piroca. Ela joga a buzita na pica, ela joga a chata na piroca. Ela joga a buzita na pica, e a buzita tá cá na piroca. Ela joga a buzita na pica, e a buzita tá cá na piroca. Perfeitando, ela trava com a bunda, que cana novinha tá fenomenal. Só pra sentir, só pra tu sentir prazer. Nóis vai te tacar legal. E só com a buzita, e só com a buzita, e só com a minha pão. E só com a buzita, e só com a buzita, e só com a buzita, e só com a minha pão. A vida tá espirante, já tá chegando aí P-p-p-p-p